Bom, gente, agora vocês já podem pegar o pífano, que a gente vai começar um exercício com ele, tá bom? Vai ser um exercício que a gente vai trabalhar tanto a nota longa, pra deixar o som mais limpo, quanto os dedos, tá? Então, ele vai ser assim, ó. A gente vai sempre subindo de três em três notas. Então, vai ser seis, cinco, quatro, três, cinco, quatro, três, dois, quatro, três, dois, um, três, dois, um, zero, dois, um, zero, seis. Esse seis é na segunda oitava, um, zero, seis, cinco, também na segunda oitava, tá bom? Vamos até aí, eu vou fazer bem lento, pausado, pra vocês fazerem comigo e depois eu vou explicar como a gente vai fazer pra descer, tá? Tchau, 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 tchau. Eu errei a última notinha lá, mas começava do um, né? Um, zero, seis, cinco, tá? Aí, agora a gente vai descer igual, só que ao invés de subir a gente vai descer, então, vai ser desce três, aí volta pra nota seguinte e desce mais três. Então, como vai ficar isso? Vai ser cinco, seis, zero, um, seis, zero, um, dois, zero, um, dois, três, um, dois, três, quatro, dois, três, quatro, cinco, três, quatro, cinco, três, quatro, cinco, seis, tá bom? Vamos fazer, então, descendo também bem lento. Bom, eu fiz agora, sempre fazendo, né? Um, dois, três, quatro e segurando na última nota, né? Foi isso que eu fiz. Agora, eu vou fazer sem segurar, então, eu vou fazer como se fosse tudo ligado de uma vez, tá? Eu vou fazer lento ainda, mas com o tempo, se vocês forem sentindo mais segurança, pode fazer mais rápido. E aí, eu vou subir quando chegar aqui nesse Ré, né? Que é nesse cinco da segunda oitava, a gente volta direto, não vou parar pra explicar, tá bom? Então, vamos lá. E aí, eu vou subir quando chegar lá. Agora, a gente vai fazer um outro exercício pra trabalhar com a mão esquerda, tá bom? Então, vai ser, o primeiro vai ser, zero, um, dois, três, dois, três, dois, três, dois, um, zero, um, tá bom? Vamos lá. Bom, pode fazer esse várias vezes também, e tentando acelerar um pouco, pra ir treinando essa agilidade da mão esquerda. Agora, a gente vai fazer um, que é assim, ó. Então, como que ele é? É zero, dois, zero, dois, um, três, um, três, zero, dois, zero, dois, um... Vou fazer mais um. Bom, agora a gente vai fazer mais um pra mão direita, pra mão esquerda, desculpa. que vai ser, zero, um, zero, dois, zero, três, um, tá? Vamos fazer essa primeira parte. E aí, a segunda parte vai ser, três, zero, dois, zero, um, zero, um... Fazer tudo junto, tá? Agora, juntar as duas partes. Muito bom.